Você tem vontade de parar de fumar? Você tenta de todo jeito, mas não consegue largar o cigarro? Então preste atenção nesse vídeo, pois nele vou fazer você entender de uma vez por todas todos os motivos que fazem você fracassar na tentativa de parar de fumar. Eu sou o Cristiano Tavares, e se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu largar o cigarro, se está sofrendo com problemas de saúde por conta do vício, se sente que precisa largar o cigarro para ter uma vida melhor e mais saudável, fique comigo pelos próximos 3 minutos. Como seria a sua vida se pudesse abandonar o cigarro para sempre, sem sofrimentos e sem recaídas? Não sentir falta de ar apenas por subir uma escada? Poder entrar nos ambientes e não estar fedendo a fumaça? Não ter que gastar dinheiro com cigarros? Nós somos criaturas de hábitos. Mesmo sabendo que fumar faz mal, você continua fumando. Fumar torna-se um vício psicológico, emocional e físico, e seu comportamento foi condicionado a seguir uma rotina que é reforçada em um hábito. Você sabe que fumar é ruim para você, e até mesmo letal para sua saúde, mas você continua fumando, não é mesmo? Talvez você já tenha tentado parar várias vezes, mas sem sucesso. Eu sei como é isso. Passei por esse problema por anos da minha vida, e tudo o que eu mais queria era me livrar do vício do cigarro, e sempre que eu tentava, fracassava. Decidi encarar o meu problema de frente, e investi em estudos, pesquisas e horas de leitura. Depois de meses pesquisando e utilizando minha própria experiência como fumante, eu aprendi o seguinte. Você precisa de um método diferente, uma abordagem passo a passo para acabar com o hábito de fumar. Organizei as informações que pouquíssimas pessoas sabem em um passo a passo. Então, apliquei comigo mesmo e funcionou. Agora, eu quero mostrar como o passo a passo funciona. Mas antes, tenho o que te dizer. Se você estiver pensando que o que vou lhe mostrar é um daqueles métodos do tipo para difumar hoje, ou seja, se você acha que o que eu vou lhe ensinar é uma fórmula mágica para parar de fumar da noite para o dia ou algo parecido, sinceramente, é melhor que você pare de ver esse vídeo agora mesmo. Não vou te ensinar nenhuma fórmula mágica, até porque isso não existe. Agora, se estiver disposto a descobrir um método preciso, eficaz e detalhado que vai te ensinar a parar de fumar, continue assistindo. Eu criei uma metodologia disponibilizada através de um e-book. Nele, eu explico passo a passo tudo o que você precisa fazer e entender para abandonar de uma vez o hábito de fumar, como usar o conhecimento a seu favor para largar o cigarro, os motivos psicológicos que levam você a fumar e por que, mesmo querendo parar, você ainda continua fumando, como parar definitivamente levar a um estilo de vida livre do cigarro, como evitar sintomas da abstinência, e muito mais. Vou te entregar um e-book completo com todas as informações necessárias e muito mais, além de algumas dicas extras. Você poderá acessar o e-book a hora que quiser e como quiser. Pode ser no celular, computador e até mesmo em sua Smart TV. Bem, se você me escutou até aqui, eu acredito que você está realmente interessado e comprometido em aprender como largar o cigarro definitivamente. E você pode estar se perguntando agora, mas quanto eu precisarei pagar por este método, não é? Bom, antes de eu lhe falar sobre o preço, deixa eu te perguntar duas coisas. Quanto vale para você um método que poderá transformar a sua vida para sempre? Quanto vale para você um método eficiente e claro para acabar de uma vez com o hábito de fumar? Investi horas do meu tempo para criar um método da forma em que ele se encontra hoje. Precisei aprender na base da tentativa e erro e até consegui acertar. Poderia tranquilamente cobrar R$ 497 sem pensar duas vezes. Mas eu sei que a maioria absoluta das pessoas não dispõe dessa quantia para investir e por isso não cobrarei este valor. E não cobrarei também nem a metade desse valor. Você não pagará nem R$ 197 por este método. Na realidade, para adquirir este e-book, você investirá hoje apenas R$ 67. Sim, você não está ouvindo errado. São R$ 67, o valor de duas pizzas. E ainda tem mais. Além do e-book que você receberá, eu preparei também três super bônus para acelerar ainda mais seus resultados. O bônus 1, teste da dependência do cigarro. Um teste para que você conheça a sua dependência e facilitar a saída do vício. O bônus 2, planejamento pessoal. Um planejamento pessoal para você identificar cada problema e a decisão a ser tomada. O bônus 3, alimentos que ajudam a parar de fumar. Vou revelar os meus 10 alimentos preferidos para acabar com a vontade de fumar. Preste muita atenção no que vou lhe falar agora. Eu confio tanto no meu método que além do e-book e todos os bônus que você receberá, eu resolvi fazer uma coisa. Vou lhe dar uma garantia incondicional de 7 dias. Sim, isso mesmo. Você tem 7 dias para usar o método como quiser. E se ainda assim, por qualquer motivo, em 7 dias você sentir que não ficou totalmente satisfeito, se você quiser desistir, se você pensar que o investimento não valeu a pena, eu vou lhe devolver 100% do seu investimento sem nenhuma burocracia ou demora. Sem perguntas, sem estresse, ou seja, risco zero. Não deixe essa oportunidade escapar pelas suas mãos. Somente pelas próximas 48 horas, o e-book completo mais bônus custará apenas R$67. Encerrados as 48 horas, o preço retornará ao normal de R$197. Bem, neste momento, tudo que eu tinha para lhe falar, eu falei. Agora eu não posso fazer mais nada. A decisão está em suas mãos. A escolha é sua. Clique agora no botão abaixo e adquira o Adeu Cigarro pelo valor promocional ainda hoje. Agora é com você, ok? O tempo está acabando. O tempo está acabando.